Fala Libertar o que falar Depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Fala Seria covardia ir embora sem dizer por que Desistir tantas páginas nessa história pra escrever Não venha inventar ou vir Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Amor e muito mais Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te subiu É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outra na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te subiu É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outra na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Eu que não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Abre aqui, deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Abre aqui, por favor Deixa a conta Que agora eu vou bater na casa dele Até o garçom decorou o número dele Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, vacilei De praí, não pensei Vem aqui, só pra te falar Abre aqui, deixa entrar Por favor, quero explicar Pra você, não quero te perder Abre aqui, deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Abre aqui, deixa entrar Por favor, quero explicar Pra você, não quero te perder Abre aqui, deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Abre aqui, por favor Abre aqui, deixa entrar Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora pensa que é só dizer, vingar que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele sou, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele sou, igual você tem cem Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Vê que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora pensa que é só dizer, vingar que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele sou, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele sou, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Isso é o pinzeiro do forró, avante papai, se bota Ajuda eu aqui, me dê uma tolteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Feche a conta, tá aumentando o sintoma O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui, me dê uma tolteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Feche a conta, tá aumentando o sintoma O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que você é sempre aqui Sábado à noite você pode achar E o pouco é só te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar Mais uma vez querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída Sem argumento a saída é levantar a voz Seu repertório de desculpas eu conheço bem Seu repertório de desculpas eu conheço bem Mas não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Seu repertório de desculpas eu conheço bem E a nossa brisa Você fala nosso aniversário E adora a maça raiva Nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o quem quer e o que não quer de mim Até eu sou fechada Vê você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu que não sou de recrutar Hoje eu vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que passa Raiva, botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça O rumo do seu teto hoje arranca a telha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ah, tem assuntos JP Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu que não sou de recrutar Hoje eu vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que passa Raiva, botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça O rumo do seu teto hoje arranca a telha O rumo do seu teto hoje arranca a telha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que passa Raiva, botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça O rumo do seu teto hoje arranca a telha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra castigar Show! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho